O Senhor me deu o segundo louvor, e foi no segundo CD, que era uma frase que a gente usava muito nos presídios. Nós temos um centro de recuperação no Rio de Janeiro, lá em Tinguar, Nova Iguaçu, onde nós temos hoje lá 200 internos. Estava mostrando hoje o trabalho para o pastor e para a pastora, nós temos esse centro de recuperação, e são mais de 10 mil pessoas que passaram por lá. Hoje eu tenho lá atualmente 200 pessoas, entre homens e mulheres, que a gente tira do tráfico, da Cracolândia, que é muita gente. Pessoas que saem dos presídios e vão no nosso centro de recuperação, onde a gente ressocializa essas pessoas. Por isso, nós somos tão perseguidos, né? Porque nós acreditamos que a única forma de recuperar o ser humano não é o dinheiro, não é o psicólogo, não é a cultura, mas é a palavra de Deus. Foi ela que entrou na minha vida há 14 anos atrás, através da minha esposa, Fabiola. Foi ela que transformou aquele pagodeiro que vivia nos programas cantando. A mina de fé, marrom bombom, né? Que fazia músicas para o grupo molejo, né? Em samba com molejo, samba diferente, viu? Todas essas músicas de sucesso eram do velho vaguinho. Brincadeira de criança. Olha aí, pastor. Essa também era do velho vaguinho, hein? Você conhece? Eu sei que todo mundo conhece. Não tinha outras, é o Chan, Sorriso Maroto, Belo, Negritude Júnior, Netinho de Paula. Foram muitas músicas de sucesso. Mas nada disso. Mas nada disso nos impediu de ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Muita gente ficava assim, mas vaguinho agora, como é que você vive? Como é que você vai viver? Aí o Senhor me deu ensino. Faz um famaio de novo. Só o violão para o pessoal ouvir a letra, ó. É até difícil de andar. No bolso não tem um trocado. Mas é melhor comer pôr com Jesus. Do que caviar com o diabo. Calma que tem um testemunho na música, ó. Dinheiro, fama e sucesso. Era o que eu dava valor. Como eu sofri antes de conhecer. É a lenda do mesmo. A paz que há no Senhor. Hoje é só alegria. Cristo secou o meu pranto. A minha cadeira é vazia. Mas eu estou cheia do espírito só. Valeu! Tá difícil de andar. No bolso não tem um trocado. Mas é melhor comer pôr com Jesus. Responde! Do que caviar com o diabo. Essas músicas foram dando uma polêmica. Mas a que deu mais polêmica foi essa aqui. Ré maior, meu maestro. Ré maior. Só você aí pro pessoal ouvir, ó. A que deu mais polêmica, como eu vi hoje o manancial aqui. Mas não parava de jorrar, hein. Como ele entrou, gente. Eita, manancial abençoado. Como eu estou vendo aqui que tem muitas mulheres de Deus aqui hoje. Não só hoje, mas eu acredito que sempre. O Senhor me deu um hino também. Porque foi através da Fabiola que eu aceitei a Jesus. A minha esposa. Ela entrou num lugar como esse. E acreditou que Jesus podia transformar a minha vida, a nossa família. E aí eu ouvi o diabo exaltando as mulheres. As pombas giram aí pela rua que só misericórdia. Onde eu passava, estava o diabo falando em melancia, em moranguinho, mulher milão. Essas pombas giram todas aí que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar, não já? Amém? Aí o Senhor me deu esse hino aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Elas se juntaram e falaram que eu me processava que eu fiz esse hino. Só porque eu fiz essa música aqui, ó. A minha não é melancia, não é moranguinho e também não é melão. A minha mulher é de monte, é mulher de jejum, é mulher de oração. Ela adora o joelho e ora. Quando vai dormir, quando se levanta, a mulher de um homem de Deus, meu irmão, é a mulher santa. A mulher de um homem de Deus, tem a que tem? É a mulher santa. Palma da mão. Pode falar quem quiser. Pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher. É uma serva do Senhor. Eu falei, pode falar quem quiser. Pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher. Que é uma serva do Senhor. Fica aí com o rei maior. Sabe o que aconteceu com o processo dela, gente? Sabe o que aconteceu? Eu tive que acionar meu advogado, né? E aí o processo caiu por terra. Quando eu chamei meu advogado também. Sabe quem é meu advogado? Jesus! Meu advogado é o meu Senhor. Ele me depende do acusador. Ele me depende do acusador. Posso descansar no meu coração. Minha adiência ele já matou. Garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Bate palma pra esse advogado maravilhoso.